E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo do Residencial Real Botanic, que são essas três torres ali, duas ali, uma bem ali. Fiquei em Águas Claras, aqui é o terceiro acesso de Águas Claras, eles estão criando essa nova pista aqui, tem igreja catônica bonita ali. Pelo que eu pesquisei, serão quatro suítes, no caso três torres, apartamentos garden 270 a 473 metros quadrados, apartamentos tipo 157 a 277 metros quadrados, coberturas lineares 325 a 527 metros quadrados, lasir e alamedas cercadas de verde. Aqui é o que eu pesquisei no site da Real Engenharia. Vamos aí mostrar como está a evolução da obra. Combinado Silvasto, faculdades, shoppings, quatro estações do metrô em Águas Claras e fica bem ao lado, aqui do lado do parque ecológico Águas Claras. Vídeo apenas informativo, né, não deu nada com isso, mas deixar aqui os inscritos que tenham interesse no conteúdo atualizados. Parabéns para quem comprou apartamento ou quem pretende comprar. Muito top, parece que terão piscinas em cima ali, ó, acho que vai ter piscinas em cima, na parte de cima. Ali embaixo, piscina, né, dando um zoom. Acho que a piscina vai ficar bem ali, ó. Como está em obra, né, dando zoom aí na obra, não tem problema. Vai ficar muito top. São três torres, ali ao lado, o parque ecológico de Águas Claras. Não sei se vai ter, tipo, um hidrológico. Nossa. Ali parece que é só piscina, né, piscina. Aqui acho que é a cobertura, ó. Ali acho que vai ser a piscina. Já está a piscina, né, da chuva. Mas, em si, acredito que ali vai ser a piscina, eu acho, né. Acho que aqui é a parte da cobertura. A pessoa comprar na cobertura. Igual ali, ó. Imagino que ele vai ser a piscina, eu acho, né. A localização é muito boa. Real Engenharia, um abraço aí para todos da Real Engenharia. Aqui o parque, pós-piscina de Águas Claras. Muito legal fazer caminhada, correr, levar a família. Ali abaixo fica a piscina do parque, que dá acesso à IPTG também. Aqui é o terceiro acesso de Águas Claras, ali é a IPTG, ó. E ali é o Reserva Parque Clube. Reserva Parque Clube. Vamos dar oportunidade ali na faixa de pedestre. Tem uma fissura ali que logo, logo, eu acredito que vai sanar esse problema. A chuva é a chuva. E ali é a sua futura moradia. Se eu for vejo com essa bela imagem, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Deus abençoe a todos. Fui. 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 Obrigado.